Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés do azeiteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos... Marivaldo Tumeleiro, presidente do CIE, hoje é aqui prestijando a inauguração do Cicred, que é um grande parceiro do CIE. Marivaldo, uma mensagem do CIE para o Cicred metropolitano. Olha, eu quero parabenizar o Cicred, realmente é uma sede muito linda e tenho certeza que está voltado para o crescimento da Ascensão do Cicred. E parabenizo ao Ronaldo, que é meu vice lá no CIE, né? Então, desejo sucesso a ele e sucesso ao Cicred também. Parabéns aí para o Vida Longa ao CIE e Vida Longa ao Cicred metropolitano. É isso aí, Vida Longa aos dois.